Ah, vamos falar outra palavra, Sara. Fala, cuidado. Fala, cuidado. Cuidado. Agora fala. Manda um beijo, faz. Agora vamos fazer outra coisa, vamos falar assim. Fala, Sara. Dada. Dada sou eu. E a mamãe? Fala, mamãe. 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 Fala, não. 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 E sim? Sim. Jogou a chupeta. Fala, Pepe. Fala, Pepe. Pepe. Fala, thank you. Dada. Você comeu tudo? Você comeu tudo? Comeu tudo, Sara? Tudo. Comeu tudo. Você comeu tudo? E acabou, acabou? Acabou. Acabou. E o vovô? E o vovô? Cadê o vovô? E o dedo no nariz? Cadê? O vovô tá nanando? O vovô tá nanando, Sara. Pepe. A Pepe? Você quer a Pepe? Vamos pegar a Pepe. O bebê tá no chão. Bye, bye. Bye, bye. Fala, bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Eu tô no chão.